E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Mayungamer com mais vídeo pra vocês Isso aqui galera, eu tô aqui explicando pra vocês a série com inscritos, beleza galera? E mano, olha o que tá acontecendo aqui, eu já postei até um vídeo antes disso aqui Explicando porque não teve série com inscritos, mas aqui é uma explicação total, beleza? Pra vocês inscritos aqui que estão acompanhando Bom, acontece isso em Guas vs Minecraft, né? Que também mudou o horário, vai ter segunda, quinta-feira, domingo Esses três dias vai agora ter série com inscritos Eu sei que vocês estão alegres, né? Não sei Galera, também coloquei esse dia aí porque também 7h30, eu acho que todas as pessoas estão em casa, né galera? Então, segunda, quarta e domingo sempre tem série com inscritos às 7h30, beleza? Então, eu vou mudar aqui pro aplicativo, aqui que eu vou mostrar pra vocês como funciona, beleza? Bom galera, você vai ver aqui na Play Store, beleza? E pesquisar aqui Multiplayer, beleza? Multiplayer, beleza? Vou escrever desse jeito e vou mostrar de qualquer jeito, beleza? Aí você clica aqui nesse daqui, que é o primeiro que a gente tá instalado aqui pra vocês verem Você aperta aqui nesse primeiro Nossa, filho, até por YouTube Você apertou aqui e vai instalar ele Depois que instalar, você entra, claro, no aplicativo E depois você faz isso daqui Eu até, galera, desinstalei, instalei E limpei os dados aí do jogo pra mostrar pra vocês como que se cadastra, beleza? Essas coisas E bom, América do Sul já tá aqui, você aperta em América do Sul Vou fazer isso automaticamente Aqui tá mostrando pra vocês, é, algumas regras do jogo, tal, tal E, beleza, deixa eu botar aqui, boa, boa Aí você aperta aqui, galera Ó, vocês estão vendo essa bolinha aqui? Você aperta aqui, tem esses três pontinhos E tem aqui, olá, visitante Então, você aperta nele E vai se logar com sua conta do Facebook Do Twitter E também, ou do, pela conta do seu Gmail Do Google Tipo, a conta do seu canal, essas coisas Então, vou aqui se logar, galera E já volto, beleza? Bom, depois que você se logou, galera A gente, praticamente, você já fez tudo, galera Você vem aqui Aqui tem, vocês podem ver as pessoas que estão jogando Você também pode colocar a senha pra só seu amigo E você jogar como eu faço com meus inscritos Porque a senha é 0202, né? E aqui vai ter senha, galera Porque se eu não colocar a senha Outras pessoas que eu não conheço Vai participar da série com inscritos, não? E também, eu só quero que participe da minha série com inscritos Só é vocês inscritos Tô falando rápido Porque tem que postar esse vídeo Muito rápido aí pra vocês E com, não, quero que ele saia muito grande Beleza, galera? Você aperta aqui no maisinho Pra criar seu mundo Caso você queira criar Tem aqui o red vs blue Que também você pode, o quê? Eu também, eu vou falar a verdade Que eu nunca testei esse negócio aí, galera Beleza? Eu só boto aqui normal server Pra eu jogar com vocês Pra eu criar meu mundo, né? E aqui, tá os mundos Que você criou Do seu Minecraft Esse daqui que eu faço Com o meu procedimento Que eu coloco senha E tal e tal E galera Meu ID Meu ID vai ter na descrição também Que esse daqui, ó É o 2023 31.2 Pra você Você vem aqui no lugar de pesquisa Coloca meu ID E vai me achar aqui Você me adiciona E também como eu tiver Aí Com o horário, né? Você vem aqui no aplicativo Vai tá vendo Eu aqui Aqui tô jogando Você aperta no mundo Coloca 0202 E pronto Já tá no mundo automaticamente, galera Então é isso É um vídeo bem rápido, beleza? Desculpe, galera Porque eu tô falando muito rápido, beleza? Muito rápido Porque eu quero que esse vídeo saia muito Com a duração, assim Em torno de 5 minutos, no mínimo Então é isso É nóis Falou